Antes de começar essa bosta desse vídeo, quero mandar um salve pra esse merdinha que comentou no vídeo errado do meu canal KKK Risos, um salve pro João André Marques, tá salvado agora, vamos começar essa merda. Atenção, este vídeo não tem o intuito de ofender ninguém, este canal é de humor, e sempre, eu digo sempre, terá o objetivo de fazer você dar risada de alguma forma. Aô, cheguei chegando, fala aí meus parças e minhas parcinhas só de boas, eu tô tranquilão, e hoje bora ver aqueles atrasadinhos, tem um ano pra se preparar e no final acaba se lascando e ainda chega atrasado, mas é a vida né galerinha, e como os BR tem o que de zoeira de mais de 8 mil, criaram até uma torcida para o portão. Aí você pensa que é só isso, né nada, a zoeira tá tão grande no Brasil que os parça tão indo curtir o show dos atrasados tomando uma breja e queimando uma carninha só de leves. Direto aqui dos atrasados do Enem, servazinha pá, churrazinho pá, boa companhia pá, e só esperar os atrasados, só esperar, só esperar irmão. Cacaca caque, aí sim que é zoeira sem limites, produção pode colocar o hino dos Rue Rue BR pra esses moleques doidos. E já vamos começar o show, já deixe seu like e vamo que vamo, o malandrão chegou atrasado e veio correndo loucamente que nem uma gazela chapadona, não deu tempo nem de tirar o capacete. Cacaca caque, sem contar que ele leva um tropicão maroto, menos mal que ele conseguiu entrar. Quem aí já saiu mal em uma prova e ficou chateado, porém quando você não é o único a tristeza até diminua não é verdade, nesse caso o molecote se lascou sozinho. É brabo né meus parça, entrou um, dois, três, aí chega o cara e o portão fecha na cara dele, que nem eu disse anteriormente, o mais ruim é se lascar sozinho. A vontade de chorar é maior, meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida Jesus, eu tô chorando. Mais um da série, me lasquei sozinho, hashtag chateado. Rapaz na boa, esses caras que organizam o Enem devem colocar os porteiros mais vidas louca, se é louco, custava nada deixar o moleque entrar, mas fazer o que né, não deu, kkk. Esse chegou atrasado e não conseguiu disfarçar o desespero, triste fim. Porra rapaziada, vou mandar a real pra vocês. Olhando assim a gente fica com dó, mas pô o cara tem um ano inteiro pra se planejar, e no dia mais importante acontece isso. Pô sai oito da manhã de casa, leva um marmitão de leves, e é só esperar o portão da alegria abrir e ser feliz. Pula! Menino, vem tá morrendo! Mais um atrasadinho nesse ano de 2018, esse nem se abateu, porém o mais engraçado é a torcida, se liga. Pula! Kkkk kiki, o portão tá fechado, e eles pedindo pra entrar. Não deu a e eles pediram pra pular. BR é BR. Rui, rui, rui. Esse foi mais um que entrou em desespero. Porém esse é um malandrão disfarçado. Se liga. Não, não, não. Estou estudando a estuda, velho. Para isso, velho. Para isso, velho. Eu quero te matar, velho. Me matar, velho. Me matar, velho. Ô, velho. Para isso, velho. Vou subir aqui. Não, rapaz. Você está na o rei. Deixa de maluquice. Não pode não, rapaz. Me deixe, velho. Me vem, rapaz. Eu não tive nada. Você está na o rei, rapaz. Por que vocês acham que eu falei que ele é um malandrão disfarçado? O moleque estava zoando. Todo mundo foi trollado com sucesso. Esse sim tem o que de zoeira de mais de 8 mil. KKKK queque. E é isso aí, meus parças. Vamos geral tirando o dedão da miséria e deixando gostei. Se o vídeo bater recorde de likes, vai ter continuação. Então vamos que vamos. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Tamo junto. Abraço na costela. Valeu e falows. Vivo da KKKK! PUNTA VIDA! LAK! 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 Obrigado.